Legendas por TIAGO ANDERSON 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 nao tomada um photoshop não ta com medo né velho não vai se foder eu não vou querer foto de homem velho me respeita tio ótimo a total pazão aí velho deixa eu ficar aqui na base pros caras jogarem cê é louco filho eu pra malhar o 1 não passou pra 2 é 2, é 2, é 2, já vi passar aqui nossa eu fui que nem vod vou ressar aqui da pra ressar tem cara aqui ó ele ta cravadão esse cara que matou, vou matar ele um viado ele botou uma pistola meteu o louco ou não inicio da rodada bomba de arma o pm começa a morrer ele coloca a culpa na arma é pegou o severo ai eu não volto a culpa na arma ai eu sou eu o pau ta quebrando não tem velho ah o cara correu tio o pai ia dar logo um esmago aqui pra ficar a pau o cara correu velho fala ai bogas manda as vezes coitado coitado cê tio o que é mal os reculha é massa é álcool fio olha o reculzão aqui ó todo par olha o reculzão lá em cima lá ó que nós segura mesmo tem um bloodzinho escondido e ele não fala pra oh mano eu ganhei um DFE de chroma carai quando eu voltar lá pro pelo horizonte eu vou pegar ele velho chegou ta lá em casa já velho só tem que pegar isso eu vou pegar só em massa velho ele é bom mano deve ser bom mesmo né mano não é razer né como que limpa a teclada velho uai com pano, água tem que tirar os ah velho deixa o pátio ah ta costa 4 caixa casa abaixo casa abaixo vou restar 4 caixa ó te matou hein mano maior campi safado velho olha lá ó pegou vamo ver e essa skin ai é parceira tem que comprar permanente é de cash? é de GP nem sei se tem mais é sim é de GP ainda tem tem? vou comprar então vai skin vai a arma vai a arma tem que comprar é só que tiraram aquele silenciador eita nossa nossa tem morto sabe aquele silenciador lá Itália que dava tiraram só deixa aquele outro mais ruim entendeu ah o compartilhado né é ah então tá vamos jogar ai né ah mas vamos ah é boa vai bota os cara ai mano mostra pros caras mano olha 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 o que que é a gente avançou aberto e fudeu nossa os cara pelou o inimigo eliminou a nossa equipe botaram 3 médicos pai carai carai caro pox caro pox não pera ai que agora os cara vai ver qualca a fita aqui mano agora o pau vai quebrar se diga ai borgo oh jogadinha do pai ganhadinha lá na naval azul tem naval azul hein mano Tem um trilho aqui, feia da puta, mano. É até aberto. Nossa senhora, nem vi. Tem trilho e na dois lá. Tem um pra dois aí, tem mais um, Boga. Tem mais um, viado. Puta, tem mais dois, tem mais dois. Tem vermelho. Vai, Boga, rebenta. Tá tudo aí, tudo aí, Severo. Tem mais dois aí, ó. Tá ressoando, ressoando. Ah, o hit no pezinho de casa. Ressou todo mundo, velho. Mete o real, planta aí, pô. Foi pra base. Dá uma olhada no zap aqui, mano. Quer ver, ó. É, as cocotas tá bom. Várias mensagens, deixa eu ver. Só de inscrita do canal. Tá no link. Nada. Ô, viado. Pelo que tem uns que sabe, meu, uns caras que eu mando uma mensagem, uma viadagem do caralho. Puta que pariu, mano. Porra, meu. Ah, passou pra perto. Meu Deus, o cara tá jogando a maior série, né? Tudo bom, vi. Tudo bom. Olha lá, ó. Olha o strafe. Olha o strafe. Ô, louco, mano. Esses médicos saem do nada. Agora a Zenon, Stone, Manin, Ortiz. Estão Sparrow. 144, né? Aí sim. O quê? Você também tem um, Bogus. Você também faz. Eu? Eu sou... Eu, teu bank 144? Você também tem, Bogus. Não é tio louco não, fi. Eu não. Eu te mando assalto. Agora o Kings também tem. Você também, Bogus. Você tá achando que você ia enganar alguém, velho? Do Paraguai. Do Paraguai, né, cachorro? O senhor não funciona não, né? Pergunta pro Severão. O senhor é igual do Pynice, né? Não funciona não, né? Os hertz não funcionam. Tá dando um lag, mano. Acho que eu tenho que limpar um pouco a placa de vídeo. É, passou um álcoolzinho, mano. Ah, Zão Cruzão. Ótimo, ator tá no monstro mesmo, hein? Fiquei virado num lugar, veio um de cada vez, mano. Porra, muito burro. Ah, burro é você, parceiro. E o Cruzeirão, Bogus? Você viu? E o São Paulo? 42 mil pessoas no Mineirão ontem, mano. E o São Paulo? São Paulo, eu perdi dois a zero. Pô, caçou. Ai, cara. Ele tá aqui, casa abaixo. Ó, mano. Esses médicos tão me irritando, já, viu? O bichão vem que nem um ultrador, velho. Buraco, 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 buraco. Ah, mano. Me ia dar... 90, velho. Vai que é sua, vai que é sua, capa. E o menino, né, Bogus? Meteu quatro golfe. Segura. O que é sua assistência pra conta? Ah, tá liso, hein? Será que o Real Madrid que é ele? Ah, mano, os caras vai vai ao menino Ney, vai tomar banho pra que... Ah, tem que ir pra banho aqui mesmo, mano. Pra que... Como é que fala mesmo, é... O francês, bom de viado. O Neymar não tem cláusula. Ah, não tem cláusula. Só um S, dá que... É, tem isso mesmo? É um, é um. Mas você tá ligado, né, que ele só vai pegar o título da Champions e vai pro Real, né? Você acha que vai pegar, que eles vão ganhar do Real? Não, não. Vai. Ah, Bogus, respeita o pai, mano. Vai respeitar o pai ou você não respeita o pai, caralho? Ah... Chegou tudo de costas. Ah, respeita, caralho. O cara bom pega a costa e arrebenta, né, velho? Eu quero ver esse vídeo aí. Ah, respeita? Eu quero ver. Eu quero ver se tava todo mundo de costinho. Tava, tio. Tava a costa mesmo. Eles quando veio de frente tomou logo um na cara, né, velho? Ah, mano. Aí, Bogus, aí. Ah, confiei. Ninguém foi. Ah, deixa o pai voltar a treinar pra você ver se eu não vou ficar pasão. É, e quando que não vai voltar a treinar? Vou voltar depois do carnaval, né, viado? Ah, cê tá achando que é... Carnaval é nóis, né? Então você vai pintar o cabelo de branco, então. De branco não, viado. Ah, tem essas moral, não, velho. Que depois tem que ir. Deixa eu plantar, vai, sai, sai, sai. Deixa eu plantar. Hum, esse cara, esse cara é todo viadinho, né? Vai ter duas lines no clã, não é? Não sei, mano. Ah, não sei não, velho. Vamos ver. Ah, cê já tem a line você e eu quero jogar também. Então, cuzão, a nossa vai abrir uma vaga. Porque o Ortiz vai parar, só, de jogar. Jogar, não. Ele não vai parar de jogar. Ele vai parar de competir, entendeu? Pra jogar de boa, só. Ah, mas o Ortiz é fuzil, velho. Danada, mano. Nós jogamos dois médicos pra ver qual que é a fila. Nós fazemos os testes. É dois. Eu não vou mais costa, não. É dois, rapazes. Vou voltar a trampar, se tá ligado aqui. Tá aqui, ó. Full ping, né, pai? Full ping é vida. Então representa aí, Bogus. Ah lá, cadê? Ah lá. Então vai highlightzão, então. Olha o teste, hein. Agora é o teste, hein. Confio, pai. Cadê o strafe? Cadê o strafe? Ih, tá igual bode. Não, não. Vai pra live, não. E essa movimentação aí, pai. Ensina a nós aí. Olha aqui, olha aqui. Olha o pinga oscilando. Aham, pinga, né? Olha lá, tá oscilando, pai. Caralho, Bogus. Pô, é dois meses sem jogar, viado. Que isso? Eu também tô, velho. Olha o severão jogando todo dia. E olha o jeito que o bicho tá. Eu também tô dois meses. Tá aqui na vã azul. Mais um, tem mais um, te matou. Vã azul. Tá pra esquerda aí. Deixa eu botar a cara. Nossa, é um bichão cravo aqui. Eita, ferro. É médico. Granadinha. Cruz credo. Casa abaixo e vã azul, dois. Abra a plant, dentro do bome. Vai pro Lalau, cê vê não. Chama no deslize aí, arrebenta. Foda que tem um mestre na casa. O outro não, tá na casa abaixo. Casa abaixo, casa abaixo. Era o cingão, hein. Opa. Ó. Aí representou, hein, o Lalau, hein. E o detonador, e o detonador do pai, coxinha? Cara, quando é coxinha tem que ter o timing, né, véi? O feeling. Agora o manita mó só quer cingão de USP. É? Tá se achando? É. Pera aí. Que doido. E aí? Tchau.